Vem a presença de todos os espartanos! Por Apolo! Estavam todos dormindo! Vamos! Achem o maldito... Não volte até estar em posse da tabuleta. Sim, Polemarco. Perdeu alguma coisa? Não. Me roubaram. Stentor me enviou. Disse que há espiões lhe causando problemas. Antes, um espião ateniense que um traidor espartano. Ele precisa ser encontrado. Levou uma tabuleta com informações cruciais. Onde está o espião? Ainda no acampamento? É o que você veio descobrir. Duvido que ainda esteja aqui, mas não deve ter ido longe. Ele foi ferido na luta contra o guarda. Quem quer que ele seja, eu vou fazer ele pagar por trair Esparta. Místius, se esse homem for espartano, não o mate rápido demais. Eu vou trazer a tabuleta para você e dar um jeito no responsável. Viu em que direção ele fugiu? Disseram que ele foi para a colina. É mais fácil de despistar perseguidores lá. Tem alguma coisa que possa dizer para ajudar? A região está sob acirrada disputa, mas Esparta está vencendo. Estamos expulsando os atenienses. Mas devido à guerra, as florestas e montanhas estão apinhadas de bandidos e mercenários. Eu me referi ao possível destino do seu espião. Ele está ferido e há uma fonte mais adiante na floresta. Se eu fosse ele, teria ido para lá. Volto logo com sua tabuleta. As montanhas e florestas de Megari são perigosas. E ele certamente não age sozinho. Sou mais do que capaz de lidar com o seu espião. Hara. Vamos, vamos! Vamos! Aí está o ladrão. Do... 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 Está com você? Está comigo sim. Mas os mal... Saí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que você quer? Quem é você? Sou eu quem vai devolver a tabuleta que você roubou. Por que roubou a tabuleta? Me pagaram pra isso. Quem te pagou? Um mercenário. Ircanos, está bem? Me deu o uniforme espartano. Me disse onde procurar. Dracmas fáceis. Como você entrou no acampamento? Espartanos não suspeitam dos seus. Estão sempre ocupados atrás do resto de nós. Malaques. Entregue-a para mim. Não irei embora sem ela. Não há vencedores nesta guerra. Mas há oportunidades. Talvez possamos chegar em um entendimento. Que trato seria esse, exatamente? Tome. Pega a tabuleta. E isto? Pelo seu trabalho. Ninguém sabe quem sou. Ninguém mais precisa morrer aqui. Vai. E nunca mais mostre seu rosto para mim. Melhor eu devolver a tabuleta ao comandante. Para a cobertura! Para a cobertura! Vou gostar de tirar seu pedido. Eu não exerco. Não fácil. Porra! Volte aqui! Vamos! Então, encontrou o traidor? Não é com traidores que deve se preocupar. Ele era um espião a serviço do mercenário Ircanos. Ircanos. Quantas vezes terei de ouvir esse nome? Suas mãos devem estar transbordando de ouro a trinense agora. Pegou a tabuleta? Vamos lá no 74. Sim. Queiro-se! Toca-se! Luiza! Não posso! Você não pode me bit atirar! Obrigado.